Música Os peregrinos no dia 5 de novembro visitaram a famosa cidade de Jerusalém. Na ocasião, o grupo visitou o Jardim das Oliveiras, lugar onde Jesus rezou antes da crucificação. A emoção tomou conta dos peregrinos que testemunharam a felicidade de estar na terra de Jesus. Muita emoção que acho que todo cristão deveria visitar. Tudo cheio de muita emoção para a gente. Só quem não cadê nunca vai sentir o que nós estamos sentindo aqui. Nós estamos bem no alto do Jardim das Oliveiras, né? Jesus recostou os seus tempos, tirou as suas horas para poder orar, testar. Então, muito bom. A peregrinação pela Terra Santa irá continuar até o dia 7 de novembro. Saiba mais notícias da peregrinação Coração Fiel pelo www.coraçãofiel.com.br Música 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 Música